Sim, você não leu errado o título desse vídeo. A espera acabou. Aviso aos acionistas, Taesa divulga proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. E olha, ainda dá pra participar. Então vem comigo no vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E tô aqui pra trazer uma ótima, pra não dizer uma perfeita notícia que todo mundo tava esperando. E Taesa, enfim, divulga o aviso aos acionistas de que vai sim pagar proventos. De início eu já digo aqui o seguinte, quem vendeu as ações acabou fazendo uma péssima decisão. Completamente precipitada e digna de quem não tem consistência na bolsa porque fica fazendo rotatividade de carteira. Simplesmente porque muitas vezes as suas expectativas não são atendidas no momento que o investidor quer. Não é assim. Na vida nada é assim. As coisas não acontecem no momento que você quer. E lembre-se que eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que a Taesa não fez isso de uma fé. Ou ela tava apenas esperando um melhor momento para divulgar o pagamento de proventos. Ou então ela simplesmente tava com uma cautela que é digna de nota e é louvável para o investidor que pensa no longo prazo. Ele não quer que a empresa tenha problemas financeiros. Então vamos logo com esse anúncio. O Conselho da Administração da Companhia aprovou na data de hoje o pagamento de 320 milhões de reais de dividendos intercalares com base nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2021. E também 202 milhões de reais de juros sob capital próprio em relação ao balancete de novembro de 2021. Totalizando assim 523 milhões de reais. Dessa forma com esse anúncio de dividendos a companhia passou a cumprir com essa disposição estatutária de que ao menos 50% do seu lucro líquido ajustado do exercício tem que ser pago. Não necessariamente no mesmo ano, mas deve ser pago conforme o lucro líquido ajustado de um ano. Veja que serão 320 milhões de reais de dividendos. Para quem tem as ações ordinárias e preferenciais da companhia, isso vai representar 31 centavos por ação. Não interessa se você tem ordinárias ou preferenciais. Agora, quem tem units como eu vai receber 93 centavos por ação. Lembrando que os dividendos ainda não são tributados. Por isso, esses valores são líquidos, isentos de imposto de renda. Já o juros sobre capital próprio, que tem uma alíquota de 15% do imposto de renda pessoa física, você vai receber 19 centavos por ação brutos, valores brutos, ações ordinárias e preferenciais e 58 centavos por unit. Se você tem ordinária ou preferencial, você vai tirar 15%, que dá 2 centavos, então você vai receber 17 centavos líquido. E se você tem unit, você vai tirar 8 centavos, você vai receber 50 centavos. No final das contas, juntando-se todos esses proventos, lembrando que provento é um gênero que comporta duas espécies, que é dividendos e JCP, você vai receber por ações ordinárias ou preferenciais 50 centavos no total e 1,51 por unit. Mas aqui, em valores brutos, em valores líquidos, você vai tirar 2 centavos aqui, vai ficar 48 centavos. E aqui, se você vai tirar 8 centavos, vai ficar 1,43 reais. Eu, particularmente, não mexi na minha carteira. Continuo com as minhas 1.500 ações de Thaísa quietinho ali, esperando uma oportunidade, que ela caia lá abaixo de 30 reais para comprar mais. Só que o meu preço médio é 30,51 reais. Por isso que eu aguardo chegar nesse preço. Não que o preço teto de Thaísa seja esse, mas eu prefiro não aumentar o meu preço médio. Simples questão de estratégia para ter mais retorno na sua carteira. Claro que, por longo prazo, isso não faz uma substancial diferença, mas eu prefiro ter cautela, afinal, não precisa ter pressa para comprar suas ações. O mercado brasileiro é volátil e te dá muitas oportunidades. Dessa forma, eu, particularmente, por ter units que tem 1.500, multiplico 1.500 por 1,43 por unit. Então, eu vou receber, em valores líquidos, 2.145 reais em apenas um pagamento de Thaísa. Lembrando que eu investi 45 mil reais em Thaísa. Esse foi o meu custo de aquisição. Por isso, para mim, se eu pegar 45 mil e fazer vezes 5%, esse pagamento é simplesmente 5% do meu custo de aquisição. Será que eu estou feliz ou infeliz com esse pagamento? É um ótimo pagamento. Está vendo a necessidade de ter um bom PM? Isso faz toda a diferença no seu dívida and yield. E o pagamento dos dividendos ocorrerá no dia 29 de dezembro, com base na posição acionária, ou seja, na compra das ações do dia 6 de dezembro. Ou seja, quem quiser participar ainda tem chance. Só que lembrando que isso aqui está fora da estratégia de dividendo inteligente do Bars. A estratégia prega que você compre uma ação antes do anúncio do dividendo, porque senão o mercado vai lá e precifica, e aí você não está fazendo uma boa decisão de investimento. De qualquer forma, se você quer receber os proventos por sua conta e risco, está aqui a data de corte. E aí, a partir do dia 7 de dezembro, as ações vão ser negociadas X-dividendo e X-JCP. Ou seja, com o desconto desses proventos totais do valor das ações. Claro que o cálculo não é simplesmente retirar o valor do dividendo da cotação da ação. É um cálculo um pouco mais complexo, que eu não vou entrar em maiores detalhes, mas entenda que como o dinheiro está saindo do caixa da companhia, é nada mais justo que também seja retirado da cotação de valor de mercado, da cotação no mercado. Lembrando aqui que o JCP sofrerá a retenção de imposto de renda, já que isso é uma obrigação legal. Lembrando também que Taesa é uma das poucas ações que não cai, porque não tem tanta especulação em cima dela, é uma ação de investimento, ainda está com um ótimo dividend yield, com esse pagamento então nem se fala, se valorizou muito bem nos últimos 12 meses, então não há como reclamar de Taesa, considerando valorização e proventos altíssimos. Lembrando que, segundo a Economática, ela é a companhia que mais pagou dividendos nos últimos 10 anos, então não há por que ter se desesperado pela falta de anúncios de dividendos, no tempo que você está acostumado, investidor, sempre com muita cautela. Lembrando que a Taesa ainda é uma companhia barata, negocia um EVBit abaixo de 5, um PL abaixo de 5, ótimo dividend yield, e não tem muito risco, já que negocia próximo do seu valor patrimonial, o único problema é a sua alavancagem, mas ela é justificada, como nós já trazemos exaustivamente aqui no canal. Lembrando também que ela tem uma das maiores margens líquidas já vistas, justamente porque ela está num setor em que a lucratividade é altíssima, apresentando um ROI também acima de 30%, é uma companhia que deu uma rentabilidade espetacular para o investidor nos últimos anos. Quanto ao preço teto da plataforma AGF+, ele está um pouco distorcido, porque ele preza por uma remuneração de apenas 6%, e a Taesa tem uma média de um dividend yield muito superior, por isso R$60 é muito distorcido. Meu preço teto para a Taesa, sendo bastante conservador, é entre R$40 e R$45, só que eu prefiro comprar perto do meu preço médio, abaixo ali de R$35, e o ideal é comprar nos R$30, que é o meu PM de verdade, e assim majorar a minha rentabilidade, a minha trajetória como investidor de Taesa. Lembrando que o dividend yield de Taesa esteve na casa de 6% em 2019, muito por conta da ultravalorização das ações. E em 2010 ali, mas você pode ver como isso é pontual, por isso projetar um preço de apenas 6% de Taesa, é algo que não é bastante inteligente, mas a JF+, se baseia no 6%, então por isso está aqui R$60. Mas me diz aí investidor, o que você achou dessa notícia? Maravilhosa, né? Por isso de novo, cuidado ao sair vendendo as suas ações em momento de desespero. Os piores erros cometidos por um investidor é justamente ou com euforia, barra ganância, ou pelo medo, pelo desespero, pela impaciência. Paciência e disciplina são coisas óbvias, mas como diz o Barsi, é preciso praticar o óbvio, já que ficar inventando muita historinha, isso não funciona no mercado, e ele está aí de prova viva, há mais de 50 anos, sendo consistente e extremamente lucrativo, afinal ele é um bilionário, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa brasileira. Enfim, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan e esse aqui é o canal Mirai Investinho, até o próximo vídeo. Fui!